que lhes valeu a 4ª posição. Agora seguimos para a outra equipa russa. Eles estão em 2º lugar. Fizeram um programa curto sensacional. São efetivamente uma das grandes apostas da Rússia. Aliás, há alguns anos que desejam chegar ao 1º lugar. Vamos ver Yuko Kavaguchi e Alexander Smirnov. Rússia Rússia Amém. 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 213.15 passa a ser a sua melhor nota esta época e para já então no primeiro lugar. Agora é só aguardar por ver o que vai acontecer com o par da Alemanha. E esta prova a colocar pressão nos alemães. Ah pois claro, pois claro. Vamos então para um rápido intervalo, já voltamos.